Olá, olá! Estamos ao vivo, São Paulo está caindo a chuva lá fora, Deus queira que seja uma chuva para purificar os ares, tratar a nossa terra, tudo que vem do céu bem-vindo, graças a Deus, então vamos aceitar a chuva como um bem maior, tá bom? E eu aqui estou em casa, preparei umas massinhas e vou assar aqui para vocês e mais do que nunca estamos nos preparando para sermos cada vez mais digitais, não vou usar esse espaço aqui para falar de doença, nem vou utilizar esse espaço para falar de proflaxias e outras coisinhas mais, mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha casa, nós podemos sim ter uma troca gigantesca de informações e de conteúdo, certo? Vamos transformar esse momento de distanciamento que nós estamos tendo em aproximação, mesmo que seja através do celular e eu quero mostrar para vocês que a gente consegue, pessoal, se comunicar muito bem e fazer uma troca de conhecimento e transmitir muito conteúdo para vocês através dessa ferramenta que eu considero realmente fantástica, eu uso muito, tá bom? Então eu vou mudar aqui um pouquinho o ângulo da nossa câmera para que vocês possam assistir melhor aqui a minha máscara, tá bom, pessoal? Vamos aproveitar que estamos reclusos e vamos aí compartilhar muito conteúdo, tá? Meu forno já está ligado, eu já estou aqui com as minhas massas, eu vou pegar aqui as panelas, ou seja, pessoal, quando eu vou assar um pão, eu já deixo tudo que eu preciso no jeito, tá? Pertinho, eu não fico pegando todas as coisas que eu preciso na hora, eu já trago e já deixo tudo aqui no jeito, tá bom? Então vamos lá, enquanto vocês vão entrando aí, a turma vai entrando e eu vou me organizando. Suzy está dizendo que queria um fermento natural bom, olha só, o Didio é um fermento natural incrível e qualquer pessoa pode ter ele, tá, pessoal? Eu mando o Didio para todo o Brasil, ele vai sequinho assim, é só reativar e em três dias ele está perfeito para uso. Quem tiver interesse me consulta, eu vendo, tá o kit do aluno e ele vai para todo o Brasil. Bom, vamos lá, pegando aqui o meu riscapão. Então, todo mundo sabe que eu já tenho quase que uma lojinha virtual, ainda estou trabalhando isso aí, mas a gente tem o riscapão para vender também, para vocês fazerem seus cortes em segurança. Então eu pego o riscapão, já peguei os pães, agora minhas folhas teflonadas, ó, para quem também não sabe, folha teflonada antiaderente eu também tenho para vender, tá, pessoal? Tudo para facilitar a vida de vocês, todas as coisas que vocês veem eu usando aqui já vai estar a disponibilidade para venda para vocês. Então, folha teflonada no jeito, farinha de trigo e polvilhador. O polvilhador, acreditem, se quiser, eu também tenho para vender, é só pedir, eu mando pelo correio, tá? O panela, que ainda não chegou, mas daqui a pouco eu vou pedir também, e o banetom. Então, tudo que eu preciso está aqui. Então, vamos lá, rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui como está a nossa massa. Deixa eu melhorar um pouquinho a luz, que eu estou achando que está muito escuro. Vamos ver se melhorou. Ah, sim, muito melhor. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Tá? Vou pôr assim, que eu acho que é a melhor posição. Já lavei as minhas mãos. Água e sabão, pessoal, é o que tem de mais seguro no momento. Tá bom? Vou mostrar para vocês o teste do dedo, a massa está gelada, 5 graus. Olha lá. Eu aperto e ela sobe bem lentamente. Aperto e sobe bem lentamente. É isso aí que a gente quer da massa para ir para o fogo, tá bom? Então, aqui no fundo da massa, eu sempre coloco ou sêmola, ou fubá, ou farinha de arroz. Para evitar aquele cheiro de queimado no fundo. Quem está me perguntando sobre preço, me chama no direct ou no whatsapp, tá bom? Que eu não vou dar preço aqui não para a live não ficar muito chata. Tá bom, pessoal? Me desculpa aí. Então, a folha teflonada eu coloco aqui. Ela é muito grande, tá? Eu uso ela dobrada no meio, mas quem quiser cortar, também é bacana. Depois eu vou ensinar um jeitinho legal de cortar. Ó, como eu uso a cocote, é uma panela muito fininha, ela não precisa ser pré-aquecida. Eu posso virar diretamente. Mas quem não tem e tem panelas de ferro, as panelas de ferro precisam ser pré-aquecidas. Porque elas são muito grossas e elas roubam muito a temperatura do forno. Quando entra e acaba que esfria o forno e você perde muito de salto, tá? Então, já estou aqui. Agora, meu riscapão. Eu uso o riscapão molhadinho, tá, gente? Facilita muito. Então, aqui o primeiro corte, inclina a lâmina e vem. Vem, vem, vem de uma vez. Se você achou que não cortou direitinho, você pode sim dar mais uma cortadinha lá dentro, tá? Se você achar que é preciso enfiar mais a sua lâmina, você pode. Eu corto o lado de cá também, porque eu gosto que meu pão abra dos dois lados. E aqui o desenho. Você pode fazer o desenho como você quiser. Eu tenho feito sempre o mesmo, pra que vocês vejam um padrão nos meus pães. Mas vocês podem fazer diferente se quiserem, tá? Aí um pouquinho de vapor na tampa. Não é no pão que eu coloco. E essa panela, ela não fecha bem. Então, ela precisa de uns grampos que a gente usa aqui, né? São prendedores de papel. Pra garantir que não vai ter escape de vapor. E eu vou levar pro forno e venho colocar outro, tá? E aí eu vejo os comentários que vocês estão fazendo, que eu não tô vendo ainda. Meu forno tá a 250 graus, tá, pessoal? Vamos lá, mais um. Eu vou assar num forno GE. Um forno normal. Embaixo das panelas eu tenho uma chapa de aço do meu amigo Luiz, do site Na Chapa. Ajuda bastante a estabilizar o forno, tá? Aqui o teste do dedo, novamente. Tá? E vamos lá. Panelinha lecocote. Folha teflonada. Panela fria, porque ela permite isso. Mas volto a dizer, quem não tem uma cocote vai precisar pré-aquecer seu forno. Tá bom? A farinha branca em cima é só efeito decorativo. Quem não quiser um pão que fique branquinho por cima, pode fazer de outro jeito. Risca pão levemente umedecido. E vamos lá. Mais um corte. Tá bom? Mesmo padrão de desenho aqui em cima. Só pra vocês notarem o desenvolvimento de cada pão. Se eu corto diferente, vocês não percebem a diferença nos padrões de assamento, porque estão cortados diferente. Então é por isso que eu corto sempre igual, pra que vocês percebam o desenvolvimento de cada pão. Certo? Essa também vai pro forno. E eu venho conversar com vocês rapidinho. Pronto. Duas panelas no forno. Agora vamos por o nosso timer. Quinze minutinhos. No nosso timer. Quinze minutos, pessoal, é o tempo que tem que saltar o nosso pão. Tá? Então daqui quinze minutos eu volto pra ver como ele tá. Deixa eu ver então quais as perguntas. Ó, depois que eu usei meu risca pão, eu seco bem ele. Ponho a capinha e guardo. Fica pronto pra próximo. Tá bom? Os meus banetons, depois que eu utilizo, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu cuido deles. Cadê minha escovinha? Aqui, ó. Eu tenho uma escovinha dessa daqui. Ó, e aí com isso aqui, ó, minha gente, eu tiro todo o excesso de farinha e vou deixar a minha cestinha secar em cima do forno. Essas toquinhas são reutilizáveis, tá, minha gente? Eu também reutilizo elas, tá? Então vou deixar lá secar em cima do forno de toaçã dos pães. Não é legal guardar o banetom molhado. E aí, vamos ver agora as conversas. Deixa eu ver o que tem de conversa aqui. Ah, vamos lá. Eu não vi conversa nenhuma, vamos ver agora. Como chama essa peneirinha que você polvilha? Polvilhador, infusor de chá. É esta daqui que eu utilizo e que eu também revendo, tá bom? Tem algum método pra indicar, pra quem não tem panela ainda, estou fazendo na assadeira, mas lógico, não tem o mesmo efeito. Quem não tem panela precisa fazer vapor, tá bom, pessoal? Nos primeiros 15 minutos de forneamento do pão, vocês têm que proporcionar bastante vapor. Depois já não é mais necessário, tá? Existem muitas maneiras de se gerar vapor, tá? Depois, quem quiser, pede pra eu mandar o link do grupo do Telegram, que lá nós temos uma comunidade, Terapia do Pão, e eu dou bastante dica lá também e é gratuito. Andréia, folha teflonada pra não grudar, isso mesmo. Facilita muito a transferência, tá? Não precisa pôr a grade pra assar. Fernanda, você comprou a Lecocote, ela vem com uma grade embaixo, aquilo é pra assar frango, eu acho que prejudica o salto de forno quando a gente usa aquela grade na Cocote, eu não gosto, tá bom? Eu prefiro usar ela direto e depois dos primeiros 15 minutos onde o pão salta, aí a gente usa a grade de volta, tá bom? Eu uso muito aquela grade pra esfriar os pães. Onde compra essa escovinha? Eu revendo. Mando pra todo o Brasil, pode pedir pra mim pelo direct. Qual o nome e o modelo da escovinha? Ai, ai, ai. Não sei nem o nome, nem o modelo. Tem no Departamento de Utilidades Domésticas, na parte de limpeza. É uma escovinha de lavar louça. É muito boa pra limpar o banetom. Cris, pra medir a farinha, pra fazer o fermento, precisa peneirar? Se a sua farinha estiver velha e cansada, é bom dar uma oxigenada nela. Se você achar que pode ter algum gruminho, alguma pelotinha, também é bom. Mas não é obrigatório, não, tá bom? Oi, Marcão. Saudade de você, hein, baby? Ótimo. Todo mundo lá no Telegram. O Telegram é um grupo ótimo, porque ele não tem limitação de pessoas. E todo o conteúdo do Telegram, desde o primeiro dia que eu abri o grupo, que eu postei, ele fica lá. Então, se você entra hoje, você tem lá todo um acervo de trocas de informações. Vocês conseguem assistir todo o conteúdo. E o mais legal é que eu consigo, como administradora, apagar todas as conversas paralelas. Então, no grupo do WhatsApp, vocês entram e ficam lá. Oi, tudo bem? Como vai? Eu vou bem. E a sua mãe? E o cachorro? E a galinha? Né? E isso aí eu não consigo apagar. Mas no Telegram, sim. Então, eu deixo as conversas paralelas por uns dois dias e já vou apagando. Então, quem entra novo, só tem acesso a 100% de conteúdo interessante. Então, gente, o Telegram é vida. Bom, é isso aí. Respondi todas as perguntas. Pra participar do grupo do Telegram, é só me mandar um oi no direct, que eu passo o link. Tá bom? E, gente, eu queria dizer pra vocês que a próxima turma Terapia do Pão tá agendada pro dia 4 de abril. Nós já temos alunos pagantes que vão participar do curso presencial. Mas tô recebendo muita mensagem de gente que queria vir no curso Terapia do Pão presencial. Mas que não vai sair de casa porque tá fazendo uma quarentena. Vamos dizer assim, né? Todos nós estamos... Não é propriamente dito quarentena, mas todos nós estamos evitando exposição desnecessária. Né? Eu tô também. Meus amigos que são donos de restaurante sentiram uma queda de quase 80% do movimento. As pessoas não estão querendo sair de casa. Eu espero que até o dia 4 de abril a gente já tenha mais informações e que a gente esteja mais equilibrado e que o mundo não esteja com tanto pânico. Né? Tanto medo. Mas a princípio eu tive uma demanda muito grande de gente me pedindo pra que a Terapia do Pão do dia 4 fosse também uma aula ao vivo. Então, minha gente, a boa notícia pra quem gosta de assistir as minhas lives é que eu já tô com a estrutura montada. Já montei uma parceria com um amigo que tem empresa de transmissão de conteúdo online, transmissão de conteúdo ao vivo. E então nós estamos preparados para transmitir a Oficina Terapia do Pão do dia 4 de abril, 100% ao vivo. Então, minha gente, não é um curso online que você compra e toma posse daquele curso e você tem aquele conteúdo igual pra todo mundo. É a aula Terapia do Pão, é o conteúdo da Terapia do Pão e da Terapia da Pizza que eu venho fazendo desde o começo do ano, mas que será transmitido para alunos que queiram participar de forma remota. Gente que quer comprar o conteúdo do curso ao vivo, mão na massa, pra fazer cada um na sua casa. Então, como vai funcionar isso? Os alunos que quiserem participar da mão na massa normal, que já compraram o seu curso, que já pagaram a sua inscrição, vão ter a oportunidade de estar lá com toda a segurança, né? Poucos alunos, ambiente seguro, óbvio que teremos luvas, máscaras e muito álcool gel pra quem vier no curso presencial. Mas pra quem quer participar do curso e quiser comprar, né? Essa senha, vamos dizer assim, pra ter acesso à transmissão do curso ao vivo, eu vou abrir, vou disponibilizar. Então, eu tô falando em primeira mão aqui pra vocês, né? Que estão aqui sendo a minha audiência. Mas é impressionante, é só a gente começar a falar que vai vender alguma coisa, que o povo para de assistir. É uma turma que só gosta de conteúdo de graça. Não tem problema, eu tenho conteúdo de graça também pra quem quer. Mas é pra quem quiser algo mais. É pra quem quiser aprender, assistir da sua casa o curso inteirinho, como se você estivesse na aula. Você vai dispor do seu dia, vai entender que no dia 4, você vai comprar o ingresso para assistir uma aula de 8 horas. Não é pra você assistir quando quiser. É ao vivo. É uma transmissão ao vivo. É como se você estivesse lá na minha aula. Certo? Então, como eu disse, tô abrindo aqui em primeira mão pra vocês. Eu vou fazer um texto. Eu vou disponibilizar como vai ser feito isso. Não tem problema, Caco. Tem conteúdo de graça também. É que sabe o que é, Caco? Como você e como todo mundo, eu tenho algumas contas que eu preciso pagar, né? Eu tenho uns boletinhos pra pagar aqui em casa. É por isso que a gente tem que vender algumas coisas. Não dá pra dar tudo de graça, né? Eu espero que todo mundo compreenda, né? Do mesmo jeito que vocês, eu tenho também a minha vida pra viver. E a terapia do pão é meu trabalho, né? Não é meu hobby só, né? É meu trabalho. Eu adoraria poder dar só de graça, mas fazer o quê? Não tem ninguém pagando minhas contas ainda, né? Então, é... Vou abrir aí essa possibilidade. A gente tem que se adequar, né? E óbvio que vai ter um custo... Metade do preço vai ser, né? Quase a metade do preço. Já que a pessoa não vai poder degustar as coisas e tudo mais. Tá? Mas aí o que a gente faz? Como a gente já tá começando a divulgar isso com alguma antecedência, Quem quiser ter o Levanda, a terapia do pão, quem quiser ter o Didio, Pode comprar o kit do aluno, né? E aí dá tempo de eu enviar pelo correio. E aí a pessoa consegue ter o Didio lá na casa dela e fazer tudo igualzinho. Tá bom? Então eu... Não, eu sei, querido. Não fica chateado, não. Faz parte. Tá? Sempre que eu puder, eu vou dar conteúdo de graça. É que às vezes eu preciso também dar um conteúdo pago. Da mesma maneira que eu entendo que vocês gostam do conteúdo gratuito, Eu espero que vocês compreendam que eu preciso também dar algum conteúdo pago, né minha gente? Nem relógio ultimamente ainda trabalhando de graça mais. Tá? Então é isso. Eu tô aqui esperando dar uns 15 minutinhos pra poder mostrar o salto pra vocês. E dividir com vocês essa novidade que o curso Terapia do Pão no dia 4 do 4 Vai estar aberto para ingresso de alunos remotos. Ou seja, eu vou vender ingresso, vou vender o acesso pra quem quiser assistir ao vivo, em tempo real, A oficina 2 em 1, Terapia do Pão e Terapia da Pizza, que vai acontecer no dia 4. Então vocês vão comprar o ingresso, o acesso e vão assistir full time. Vai ter lá um profissional que vai estar sendo os olhos de vocês. Vai ter um profissional com uma câmera acompanhando todos os meus movimentos, Transmitindo ao vivo, apenas para os alunos pagantes, claro. E também essa mesma pessoa que vai transmitir o conteúdo, ele vai estar ali acompanhando as dúvidas de vocês. E as dúvidas que vocês forem fazendo durante a live, essa pessoa vai transmitir a dúvida. Então é um profissional que vai transmitir as imagens e também vai fazer perguntas Para que as dúvidas de vocês possam ser respondidas ao vivo, em tempo real, como se vocês estivessem lá. Tá bom? Eu venho fazendo lives constantemente, então eu estou bastante habituada com essa plataforma. A minha internet hoje é uma internet da Claro 120GB. Então eu consigo transmitir quanto de conteúdo ao vivo que eu precisar, a minha internet vai aguentar. Só é muito importante que quem comprar esse ingresso, quem comprar esse conteúdo, Tem que estar seguro que você terá uma internet na sua casa, que suporte você assistir as 8 horas de aula ao vivo que eu vou transmitir. Tá bom? Não é o cursinho que eu mando online pelo e-mail de vocês não, gente. É ao vivo, tempo real. Eu sei disso porque eu faço muito vídeo ao vivo e eu recebo muita reclamação que a internet está ruim. Só que a internet que está ruim, normalmente, é a de quem reclama. Porque quando a minha internet está ruim, o meu vídeo pausa e ele aparece na tela para mim, vídeo pausado. Então quando não pausa para mim, mas pausa para você, é porque o problema é na sua internet e não na minha. Então eu, antes de pôr esse conteúdo à venda para vocês, eu me preparei. Então eu contratei uma internet potente, eu me assegurei que eu tenho internet capaz de transmitir 8 horas de aula ao vivo. Recentemente quem me acompanhou viu, eu transmiti ao vivo bastante conteúdo da feira Ano Food. Então gente, eu estou preparada para isso. Quem comprar o curso tem que estar preparado também para conseguir assistir. Porque depois não adianta reclamar que a internet caiu, que eu não vou devolver o dinheiro. A gente tem que ser bem honesto aqui um com o outro. Ah Cris, eu comprei o curso, mas eu não consegui ver porque a internet ficou caindo toda hora, eu quero meu dinheiro de volta. Então isso tem que ser muito sério. Quem comprar o curso ao vivo, precisa estar seguro que sua internet vai conseguir acompanhar o curso ao vivo. Eu estou preparada, a minha internet aguenta. Vocês veem que eu faço transmissão ao vivo direto, né? E a minha internet não tem caído. Aliás, vivo, valeu! Esse pacote que eu comprei de 120GB, gente, ele não deixa a gente na mão. 120GB, falei vivo? Ai, esquece, é da Claro meu pacote. 120GB da Claro é muita internet, é muitos dados. A gente aguenta. Tá bom? Então, vamos ver aqui, tocou a campainha, né? Significa que o pão já saltou. Eu vou abaixar aqui a câmera que eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram os pães com 15 minutos de forno. Vamos pegar a luva, né, gente? Não dá pra trabalhar sem luva, senão a gente queima a mão. E eu venho aqui pegar os pães pra mostrar pra vocês. Tudo ao vivo. Que é pra que vocês possam ver que o sistema de transmissão ao vivo da terapia do pão funciona. Não estamos aqui de brincadeira. Tô preparada pra transferir esse conteúdo ao vivo pra vocês. Agora, se a de vocês não aguenta, até o dia 4 dá tempo de vocês se prepararem. Olha só, 15 minutos de forno, como abriu lindo o nosso pão. Tá bom, minha gente? É assim que tem que ficar. No salto. Ele tem que ficar cru ainda, tá bom? Então, vamos voltar pro forno. Isso aqui foi só o primeiro salto. Agora o nosso pão tem que assar. Tá bom? Então, vamos voltar. Eu agora não tô vendo os comentários. Eu vou mostrar os pães pra vocês. E depois volto pra gente conversar e tirar dúvidas. Tá bom? Não saiam daí. Só um minutinho. Vamos olhar o segundo pão. Vamos ver lá o segundo. Foram feitos iguais. Estão sendo assados simultaneamente, lado a lado, no meu forno. Olha que coisa interessante. Esse já não abriu tanto, né, meu povo? Vai entender? Mas eu sou a vida louca aqui, ó. Eu vou fazer coisa que vocês nunca viram na vida. Vamos ver se ele... Se ele abre mais um pouquinho aqui, né? Vamos arriscar. O duro de transmitir vídeo ao vivo é que a gente não pode parar de falar, né? A turma quer saber de conteúdo 100%. Não que seja problema pra mim. Eu falo pelos cotovelos. Vou voltar aqui pro forno. Vamos ver se com esse recorte, ele tende a abrir mais um pouquinho. E vamos continuar conversando aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver conversinhas. Vamos ver dúvidas. Aqui. A Cleo falou que a internet dela é ruim. Então, tem que se preparar se quiser assistir conteúdo ao vivo, tá bom, Cleo? Essa panela é a Lecocote 4,5. Meu forno não esquenta. Aí é difícil. A gente precisa de uma temperatura equilibrada. De preferência, 250 graus. 210 é bem baixo mesmo, tá? Você precisa melhorar aí o rendimento do seu forno. Porque com 210 é muito difícil ter um bom salto. Ô Marcos, prazer enorme. Você já convocou aí uma legião de pessoas pra gente poder capacitá-los? Porque eu só dou conta de fazer um pão de cada vez. Mas como você vê, eu sou capaz de treinar um batalhão de pessoas pra utilizar aquela farinha toda. Você só precisa juntar uma turma de pessoas que consiga estar lá na sua cozinha diariamente reproduzindo o conteúdo que eu posso ensinar pra vocês, tá bom? Sem panela, você pode usar qualquer panela, tá? Agora, sem panela tem que produzir bastante vapor nos primeiros 15 minutinhos, tá bem? Onde compra essa panela? A partir daqui 15 dias eu mesma vou ter pra vender aqui, mas por enquanto tem que ser pela internet. Isso aí, no mercado livre vende. Tedesco é 350, é ótimo. A gente não precisa de tudo isso. 250, tá bom. Eu vou esperar você me chamar, Marco. Assim que você tiver aquele batalhão de gente lá, tá bom? Porque aquele tanto de farinha que você tem, precisa ter gente todo dia produzindo pães e precisa ter gente todo dia vendendo esses pães que a gente tá produzindo, tá bom? Panela de alumínio dá pra assar bom pão, sim. Beijo pra você, Lilica. Vamos aproveitar, pessoal, pra conversar aí. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou cuidar da minha vida que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Já falei então, vou falar de novo. Curso Terapia do Pão do dia 4 do 4 vai estar disponível para compra de ingressos para assistir o curso ao vivo. 100% transmitido simultaneamente pela internet. É um curso pago, porque a Cris tem boletinho pra pagar, né, pessoal? Igual a todo mundo. Mas a boa notícia é que dá pra vocês fazerem de casa. Vamos combinar, Marco. Me chama no WhatsApp. Vamos fazer acontecer aí alguma coisa, tá bom? Quando a temperatura da minha cozinha está entre 25 e 27 graus, é bom pôr na geladeira. O Cleo, eu trabalho aqui com no máximo 25. Depois eu começo a usar a geladeira como apoio. Mas eu não acho legal tirar de 27 e botar 5 graus na geladeira. Então eu deixo normalmente a minha geladeira em 16. E aí trabalho um pouquinho de temperatura ambiente e um pouquinho de geladeira. É, Suzana, a panela esmaltada é perfeita, mas não pode ter nenhum componente de plástico, tá? Senão derrete. Que bom, Gorete. Então quem tem interesse em adquirir o ingresso pra assistir a terapia do pão do dia 4 do 4, Pela internet, através da live, tem que me chamar já, porque eu abri essa notícia primeiro pra vocês que estão aqui. Vocês então são o primeiro grupo que estão tendo acesso a essa informação. Depois eu vou passar pros meus grupos de WhatsApp e vou passar também pro meu grupo de Telegram. E só amanhã que eu vou divulgar essa notícia em aberto pra todas as minhas redes sociais, tá bom? Então, gente, é, né? A gente tem que transformar um limão numa limonada. A gente não pode ficar em casa chorando as pitangas, ok? Ai, que pena, eu queria tanto ir, mas eu não posso ir. Ai, que pena, eu queria tanto dar meu curso, mas eu não posso dar. Não, eu posso dar, gente, né? A gente pode transformar algumas coisas ruins em coisas boas. Então eu estou transformando a notícia ruim de que algumas pessoas não querem vir no meu curso presencial numa notícia ótima, que é o fato que eu vou abrir o meu curso presencial para transmissão ao vivo. E vocês poderão comprar o ingresso pra esse curso ao vivo. Cris, comprei uma panela de ferro esmaltada, em forma que não pode ser colocada no forno. Olha só, Lica, eu tenho aqui um monte de panela. Todas elas foram colocadas vazias no forno. Então, pela minha experiência, não acontece nada. Mas se o fabricante está dizendo que não pode, aí você tem que entrar em contato com o fabricante. Tá bom? A Goretti está perguntando se o forno Tedesco é bom pra pizza. Amiga, nunca usei o Tedesco, mas eu imagino que deva ser. Porque se ele chega a 350, é possível fazer boa pizza com ele sim, tá bom? Mas eu, pessoalmente, nunca usei, tá? Então vamos aproveitar aí quem mais tem perguntas. Já, já eu vou sair da live, porque a academia do meu condomínio fechou, né? Por medida de segurança, eles estão pedindo pra que a gente não vá à academia. Então a minha personal vem fazer a minha aula aqui. Então terei aula na sacada? Fazer o quê, né, gente? Eu preciso das minhas aulas, porque eu tenho muitos problemas de joelho. E se eu não fizer funcional, não ando. Então, preciso. Então mesmo com a academia fechada, eu vou receber a minha personal. A vida não pode parar. Ana, não entendi sua pergunta. 300 graus ou quê? Desculpa. Gente, às vezes vocês fazem perguntinha picadinha. Eu queria lembrar que não vejo só a pergunta de um. São muitas perguntas. Aí eu perco o fio da meada, tá bom? Já usei molizana, não tive bom resultado. Ficou muito mole o pão e eu não gostei. Cris, a farinha para a pizza é boa para alimentar o levã? Depende da farinha. Se for a Letingo Stagione, na poletana, a pizza, ela é excelente para alimentar o levã. Já das outras, não posso dizer. Olá, Cris, boa noite. Qual a diferença entre fazer autólise sem fermento e entre fazer autólise com fermento tudo junto? Paulo, vamos lá. A autólise só existe se for água, farinha, tempo e paciência. A partir do momento que a gente adiciona qualquer outro ingrediente, o termo autólise deve ser deixado de ser utilizado. Combinado? A diferença é que quando você coloca outros ingredientes, como sal e fermento, você muda já o processo enzimático que tem ali. Então, existem diferenças, sim. Mas você pode fazer os dois. Mas existe diferença. Ana me perguntou 300 graus para pizza. Eu faço em 250. Tudo bem, Ana. Você pode fazer a sua pizza na temperatura que você quiser. Mas profissionalmente, pizzas de padrão profissional, normalmente são acima de 300, 350 graus. Muito difícil conseguir uma pizza de alto nível a 250, tá bom? A farinha molisana não aguentou 70% de hidratação. Aguentou, mas ficou mole a massa. O pão ficou muito extensível. Eu tive que fazer muita atenção para conseguir um bom resultado. Então, não é uma farinha de fácil manuseio para quem não tem experiência, tá bom? Não é uma farinha ruim, é bom de se dizer, mas é uma farinha que não deu bom resultado na minha receita básica. Tá bom? Mais perguntas aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou desligar. Então, quem quiser fazer perguntinhas, bora fazer perguntinhas agora. Perguntinhas gratuitas. Aproveitem o conteúdo gratuito. E é bom que vocês também testem a internet de vocês. Lembrando que a minha não tem caído mais. Então, se a internet de vocês está caindo, é porque vocês têm que verificar o provedor de vocês aí. Viu, povo? Bom, se a turma não tiver mais dúvida nenhuma, eu vou desligar e volto só depois com o pão já assado. Tá bom, pessoal? Que eu tenho outras coisinhas para fazer. Lembrando que temos polvilhador para vender. Temos também banetom da Banetom Brasil para vender. Temos farinhas da Fazenda Vargem, farinhas da Letinco Stagione, farinhas argentinas da TKS, Sirete e Matilde. Temos folha teflonada. Ih, gente! A terapia do pão já é uma loja. Só está faltando eu acertar as coisas. Mas a gente, graças a Deus, olha, estamos prosperando. Encontrei farinha nota Nita. Então, olha só, Janete, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem sempre a porcentagem de proteína que vocês enxergam escrito na embalagem quer dizer que esta proteína vai ser uma proteína que dará estrutura de glúten. Por quê? A farinha de trigo tem diversas proteínas. Umas delas são solúveis em água e apenas duas são insolúveis, que é a gliadina e a glutenina. Ai, eu detesto dar aula de química! Mas é isso. Então, só as proteínas insolúveis é que formam malha de glúten. Mas na embalagem, o fabricante não é obrigado a descrever quantos por cento dessas proteínas que tem na farinha são insolúveis. Por isso que, às vezes, vocês pegam uma farinha italiana e os 12% de glúten são os 12% de glúten de farinhas de proteínas insolúveis. Então, o resultado é incrível. Ai, você pega uma outra farinha e tem lá 12%. Mas são todas as proteínas. Ai, o resultado de elasticidade e extensibilidade, o P sobre L, não vai dar igual da farinha nacional com a farinha importada. Mas é difícil mesmo entender essa parte. Ai, por isso que a gente, às vezes, se apaixona por algumas farinhas importadas. Porque elas dão um resultado incrivelmente melhor. Mas não significa que só dá pão com elas, gente. Tá? Dá pra fazer pão respeitando o limite de cada farinha. Eu fiz a receita do pão de cebola. Todos adoraram. Não me marcou por quê? Olha só, Cléo. Faz favor, hein? Hashtag pão de cebola da Cris Valleige. Faz favor de marcar meu arroba quando fizer a minha receita, senão a gente enfraquece a amizade, viu, colega? Deixa ver. Obrigada, Cris. Fiquei bastante satisfeita com a resposta. Por nada. Boa noite para todos. Pode vir me encontrar, hein, Ana? Quando vier para o Brasil, faço questão. Bora lá. Mais perguntas, meu pessoal? Senão, vamos desligar. Quem quiser qualquer informação sobre os produtos que eu estou comercializando, não precisa ficar com vergonha, não, coração. No próximo, você marca. Tchau, Fê. Beijo. No próximo... Vocês desculpem, tá, pessoal? Mas eu sofro de sincericídio. Eu falo as coisas que eu penso de verdade. Porque estou velha já, não tenho mais tempo para... para ficar de mimimi, não. Então, eu falo as coisas que eu penso. Mas vocês não levem a mal, não. É com amor no coração. Tá bom? Boa noite, quem está chegando aí. Oi para quem está chegando. Tchau para quem está indo. Eu também vou dar tchau daqui a pouquinho. Não esqueçam de lavarem as mãos. Não esqueçam de lavarem as mãos. Sempre. Onde encontro a receita do pão de cebola? Vera, o pão de cebola está no feed, meu anjo. Foi logo no começo do ano. Logo quando eu voltei das férias de final de ano, de Natal e Ano Novo, eu fiz essa receita. Então, está um pouquinho lá para baixo. Você tem que rolar a página. Por que temos que esperar o pão esfriar para cortar? Elaine, o esfriamento, ele finaliza o processo de assamento do miolo. O miolo, enquanto os vapores de calor vão escapando pela crosta, o miolo vai formando pequenos alvéolos na massa. Quando você corta quente, você tem aí um escape de vapor todo de uma vez só pelo buraco que você corta. E todos aqueles micro alvéolos que se formariam durante o esfriamento já não se formam mais. Aí você tem um miolo denso, fechado, meio chicletinho, meio gelatinoso. Então, não recomendo que cortem quente. Mas eu estou aqui, né, na presença do meu aluno ilustre, meu querido amigo Koba, que por conta dele, né, ele está influenciando muitas pessoas aí no mundo do pão a quererem que eu corte pão quente. E eu corto, não tem problema. Não faz mal à saúde. Tá, pessoal? É só porque o miolo fica muito melhor em termos de textura e de alveolamento se ele é cortado depois de frio. Tá bom? Mas eu vejo gente dizendo aí que não pode comer o pão quente porque o fermento continua fermentando na barriga. Pelo amor do Senhor! Não fermenta na barriga, minha gente. O Levan dá o último suspiro nos primeiros minutos de calor no forno. Quando ele está saltando o seu pão, é o último suspiro da levedura. Ele morre. Ele morre antes dos primeiros 15 minutos. Por isso que o pão não continua crescendo a vida toda no forno. Porque a levedura morreu. Então, pelo amor de Deus, aluno que assiste a aula da Cris não pode propagar uma bobagem deste tamanho. O pão não continua fermentando na barriga. Ok? Nem se o fermento for biológico. Nem se o fermento for nenhum. Ok? O fermento morre. Ok? Então, a gente pode comer pão quente, sim. Só não é o melhor pão que vocês vão comer, tá bom? Cris, você está vendendo banetão? Sim! Entra em contato comigo que eu passo todas as informações. Tem horas que o véu cortou, mas não terminou de assar direito. Não entendi a sua pergunta, Itamar. Vou pedir para você refazer a pergunta. Pois então, muita gente fala isso, né? Que o pão fermenta na barriga. Eu me sinto na obrigação de esclarecer algumas coisas. Quando vocês comem um pão que não fermentou o tempo suficiente, não é que o fermento vai fermentar na sua barriga. De jeito nenhum, nunca, o fermento vai fermentar na sua barriga. Nem se você comer ele cru, ok? Nem se você comer o levante de colherada. Ele não vai fermentar na sua barriga, porque ele vai morrer, né? Dentro do nosso estômago com todas as enzimas que a gente tem aqui. Tá? Mas, o que faz mal quando a gente come um pão que não fermentou corretamente, ou seja, que fermentou pouco tempo, que passou por um processo forçado de fermentação, foi imposto muito calor, uma quantidade gigantesca de fermento para ele fermentar depressa. O que acontece é que esse pão não teve tempo suficiente para que as enzimas, né? Todo o processo enzimático que acontece durante a fermentação e a longa maturação, não tiveram tempo de degradar. Nem o açúcar contido no amido da farinha e nem os glútenes. Que na verdade é um glúten só, né? Que é a malha, né? De glúten. Nem esse glúten teve tempo de ser degradado através dos ácidos que a fermentação longa proporciona. Então, o que vai fazer mal na barriga da gente não é a fermentação do fermento na barriga. E sim, o processo digestivo, a força, o esforço que o nosso organismo vai ter que fazer para degradar e digerir todo aquele amido e todo aquele glúten que a gente colocou pra dentro. Então, quando a gente faz isso fora, na longa fermentação, isso entra já preparado para o seu organismo digerir e por isso que ele é tão levinho. Quando você não faz isso fora, você faz uma fermentação curta, rápida, forçada, engatilhada. É o seu organismo que vai ter que degradar toda essa matéria-prima. Então, por favor, minha gente, bora parar de falar que o pão fica fermentando na barriga. Tamo combinadinho? A hashtag é, a longa fermentação é a solução. Bora me marcar nos posts, bora usar a nossa hashtag, a longa fermentação é a solução. E bora se informar, né gente? Tem muita gente falando tanta bobagem na internet que eu fico até triste, né? Me sinto responsável por compartilhar pra vocês 100% de verdade, tá bom? Bora mostrar o pão 15 minutinhos mais. Faz 30 minutos então que a gente tá assando o pão. Vamos olhar, pessoal? Deixa eu pegar a luva. Não saiam daí. Eu vou abaixar a câmera e vou trazer aqui pra vocês verem mais pães após 15 minutos. Lembrando que eu tô assando o pão no forno doméstico, é um forno GE, a gás, cinco bocas. Ele tem espaço pra até três panelas cocote. Ó que lindão. Então aqui ó, a levedura já morreu, não cresce mais e a gente já tem caramelização da crosta. Então também não vai crescer, ui, crescer mais. Mas esse pão tá cru ainda, vamos ver o fundo. Ó lá, pesado ainda e o nosso fundo já tá começando a querer ficar moreninho. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Pra gente não deixar o nosso fundo queimar, se eu não fizer nada neste momento, ele vai queimar. Então no fundo da minha panela, embaixo, entre o meu pão e a panela, eu vou colocar uma pedra refratária, tá bom? E vou levar de volta ao forno. É isso que eu faço pro meu fundo não queimar. Vamos molhar o outro pão. Vamos molhar o outro pão. Agora, pessoal, eu devolvi aquele pão pro forno já sem as presilhas, tá? Porque agora eu não preciso mais de vapor. Olha só, pessoal, vocês lembram que eu cortei este pão depois, eu joguei mais vapor. Olha como ele abriu bonito agora, ó. Viram? Desmistificando, tá? Então tudo bem, ó. Esse era aquele que tinha colado. Eu cortei e ele abriu mais. Ficou bonito, né, pessoal? Mesma coisa aqui. Vamos olhar o fundo dele. Vamos ver como é que está. Como eu disse, não tá bom ainda. Mas, ó, se eu não proteger o fundo, ele vai queimar. Então eu vou colocar aqui embaixo e vou voltar pro forno. Porque não tá bom ainda, meu pão. Tá com uma cor bonita, mas ele tá cru ainda, viu, pessoal? Acreditem. E vou voltar pro forno. E vou mais 15 minutinhos. Eu aço o meu pão tampado direto, tá, pessoal? Eu não destampo a panela, porque eu gosto da casquinha fina e crocante. E eu acho que quando destampa, a casca fica mais grossa, tá bom? Vamos ver. Hashtag alonga a fermentação e a solução. Quem for usar as nossas hashtags, lembrem-se, pessoal, de escrever tudo junto em minúscula com a hashtag na frente, tá bom? Se desse jeito comer já está bom ou não, não está bom. Porque ainda vai tá úmido o miolo, ainda vai ter muita água lá dentro. E o miolo, então, dá uma impressão de ainda tá cru. Não recomendo comer desse jeito ainda, não. Eu cortei, Itamar, cortei duas vezes. Porque da primeira vez eu achei que não abriu direito. Ele está cru, pode acreditar. Bom, minha gente, então daqui a pouco minha personal tá aí. Simone, querida, você entrou agora. Que prazer revê-la. Pessoal, Simone Colli faz parte da minha terapia do pão número 2. E eu sou muito grata às pessoas que confiaram no meu trabalho lá atrás, né? Quando eu tava começando. Gratidão pra quem me deu esse voto de confiança. Se não fosse o incentivo e a confiança quando eu comecei, eu não teria... Talvez eu nem estivesse aqui. Então eu sou muito grata a quem confiou no meu trabalho quando eu tava começando. E a Simone faz um trabalho lindo. Vale a pena seguir o perfil dela também. Viu, pessoal? Cris, a fermentação leva um tempo, paciência e todo um trabalho para degradar todo o glúten. Certo? Isso mesmo. Mas por que depois desse trabalho todo do processo, o povo lota o pão de farinha crua em cima? É verdade. Inclusive, Helen, eu coloco a farinha crua em cima porque eu acho bonitinho ficar branquinho. Mas ela não fica no pão, né? Conforme você vai manuseando, ela não fica no pão. Mas o que você falou é muito certo. É muito importante que aquela farinha que a gente coloca em cima para decorar, ela não sofreu o processo enzimático. E ela crua, ela vem com a carga 100% dos amidos e também 100% de todo o resto. Não do glúten, amiga. Porque o glúten precisa... Como é que eu vou dizer? Precisa estar bem umedecido, né? A gente precisa de pelo menos meia hora da farinha envolvida na água para que a malha do glúten se forme. Então, acredito que não seja tempo suficiente, né? Esse pouquinho de farinha que a gente coloca na superfície do pão no forno para que ali se forme uma rede de glúten muito forte. Mas é verdade o que você falou e é muito importante, tá bom? Então, quem quiser mais saudável ainda o pão, seria interessante nem colocar a farinha por cima, tá bom? Valeu a dica, viu, amiga? Não, tá certo o que você falou. É verdade. Eu tenho muitos amigos padeiros que não colocam farinha em cima do pão. Eu coloco porque é uma questão de enfeite, né? Mas você tem toda razão. Esse enfeite carrega junto com ele uma carga de ingredientes que não passaram pela longa fermentação. Itamar, a farinha crua, seca, ela tem a proteína que forma o glúten. Mas ela não tem o glúten, porque o glúten só se forma quando você tem o contato com a água. Mas ela tem o glúten, tá? Quer dizer, ela tem a glutenina e a gliadina, que são as duas proteínas que quando entram em contato com a água, formam a rede de glúten. É difícil isso, né, povo? É muita química pro meu gosto. Pode colocar a fubá em cima do pão. Pode ficar amarelinho, fica bonito também. Eu já usei esse recurso muitas vezes. Fica bom. Se não tivermos mais perguntas, vou me despedindo por aqui. Posto pra vocês os pães assados. Lembrando que estão abertas as inscrições para a oficina terapia do pão e terapia da pizza do dia 4. Inscrições para a transmissão ao vivo dessa oficina. 100% do conteúdo será transmitido através de um grupo secreto por live. Então, quem quiser comprar a inscrição para esse curso, pode me chamar no direct ou no WhatsApp, que eu passo todas as informações. Essa informação tá exclusiva desta live, porque eu fechei com o Koba. Tem pouco tempo as condições pra transmitir. Então, era só o que eu tava esperando, né? Era a parceria dele, que é quem vai fazer esse trabalho aí profissional pra gente. Então, eu precisava ter certeza que eu ia ter um profissional à altura de vocês. Mas o Koba fechou aqui comigo. Então, eu confio nele. E eu sei que teremos 100% do melhor conteúdo da terapia da pizza e da terapia do pão. Então, gente, as vagas para a mão na massa, elas são limitadas pelo espaço que a gente tem. Mas as vagas pra transmissão ao vivo não são limitadas. Então, por favor, espero vocês. A live vai cair, gente. Depois eu mostro os pães pra vocês. Tchau! E aí, forma um ciclo de vapor. Tô bem feliz com essa panela. Tá? Aqui, nossa folha teflonada. Muita gente me perguntando aí no direct. Sim, eu tenho a folha teflonada pra vender. Sim, ela é do mesmo fabricante da prateada. A diferença é só a cor. Tá bom? Deixa eu pegar uma outra aqui, que essa aqui caiu. Tá bom? Então, tô aqui com tudo que eu preciso. Panela no jeito. Pão no jeito. Tá na hora de assar. Se demorar mais, o pão passa do ponto. Vou abaixar aqui mais, pra vocês verem melhor. Sêmula da Letingo Stagione no fundo, porque não queima. A farinha queima. Aqui, teste do dedo. Então, vamos lá. Folha teflonada. Gente, eu só uso a folha dobrada no meio, porque não preciso. Só preciso que ela ocupe o fundo da panela. É muito errado quem pega a folha e faz isso aqui, ó. Tá? Porque aí, gente, o pão encosta nessas dobras da folha e não fica bacana. Então, só no fundinho da panela é suficiente. Tá legal? Então, já estamos no jeito. O babado aqui é muito rápido. Já tô aqui com o meu riscapão, pra gente fazer o corte seguro, certeiro. Então, bora lá. Sem enrolação. Eu viro aqui a folha teflonada, coloco centralizado. Esta panela também não precisa ir pro forno pra pré-aquecer. Ela pode ser utilizada em temperatura ambiente mesmo. Vou molhar aqui meu riscapão. E vou fazer um corte que eu sempre faço quando o pão é redondo, tá bom? Bora lá. Vai de lá pra cá e de cá pra cá. Tudo bem? Ó. Aí, minha gente, se eu quero que esse negócio abre pra valer, eu preciso ter certeza que isso aqui cortou, né? Isso aqui realmente tem que tá cortado. Senão, ele tende a não abrir, tá? Então, eu realmente faço assim, porque eu preciso ter certeza que isso aqui tá bem cortadinho. Tá bom? Ó, bem cortadinho mesmo. Aí, a gente tem certeza que ele vai, que ele vai se levantar. Que loucura, né? Aposto que vocês nunca viram isso por aí. Aqui eu vou fazer desenhinhos, pra hora que abrir ficar bonito. E aqui eu não tô pondo farinha, apesar de eu gostar, que fica branquinho, porque uma colega hoje disse que a farinha crua que fica em cima não é legal. E ela tem razão, tá bom? Então, vamos pulverizar um pouquinho de água em cima. E essa panela não é igual a cocote, ela não precisa de nada. Ela vai no forno exatamente desse jeito. Então, eu vou levar pro forno e volto pra conversarmos mais. Pronto. Vou tirar, vou colocar aqui 15 minutos, que é o tempo, que eu gosto de ver o salto, e vou tirar dúvidas. Vamos ver se temos aqui alguém perguntando alguma coisa. Ninguém perguntou nada. Turma, acabou. Vocês já viram aí como é. Eu vou colocar a minha cestinha, é... Ai, tá escuro aqui, eu vou melhorar a luz. Pronto. Vou colocar a minha cestinha em cima do forno, pra secar. E é isso por hoje. Tô à disposição aqui. Pra quem quiser fazer perguntas, eu vou responder, tá bom? Podem perguntar o que quiserem. Estamos à disposição. Cris, como deve ficar o miolo? Miolo branquinho, leve, alveolado, e casca fina, e miolo fofinho. Por que a farinha não é legal por cima? Então, Karen, houve um questionamento aqui na live anterior, onde a Ellen, que é uma pessoa que já faz pães há algum tempo, ela me questionou, porque a gente faz aí longa fermentação, e a nossa farinha passa por um longo processo de maturação, vários processos enzimáticos, e quando a gente coloca aquela farinhazinha crua por cima e leva para o forno, essa farinha não passou pelos mesmos processos. Então, essa farinha que vai em cima é uma farinha que tem 100% dos açúcares, e 100% das proteínas que formam o glúten em estado primário. Então, a farinha do pão não está no mesmo nível de digestibilidade da farinha branca que a gente polvilha em cima. Eu ponho porque eu acho bonito, e também acho que é tão pouquinha farinha que vai ali em relação ao resto do pão, que eu acho que não prejudica tanto a saúde, mas é importante que se saiba que aquela farinha que está lá está crua, está seca e está no seu processo inicial, está no seu estado mais primitivo, tá bom? Então, é isso aí. Pessoal que fala que pausou, observe a internet de vocês, porque hoje eu tenho internet da Claro, 120 giga, e a minha internet não falha nunca. Então, se pausou para você, colega, foi só para você, tá bom? Melhora aí a internet no seu pedaço. Pode colocar semolina. Pode, mas a semolina também tem glúten e amido. A Suzana está perguntando se... Cris, meu, está fermentando na geladeira. Posso deixar um fora para assar bem cedinho? Caso que esteja na geladeira não cresça o suficiente. Ai, ai, ai. Acho um perigo enorme deixar pão fermentando fora da geladeira sem controle, né? São 10, 12 horas de fermentação em temperatura ambiente. Normalmente, um pão a 20, 25 graus está pronto para ser assado em 10 horas. Então, acho um risco enorme deixar fermentando direto fora da geladeira. Tá? E é isso. Gente, aqui não pausou, ok? Aqui continua. Eu estou vendo algumas duas pessoas dizerem que pausou. Para mim, quando o meu vídeo pausa, ele aparece vídeo pausado na minha tela. Então, enquanto ele está transmitindo, significa que não pausou. Tá bom? Tá bom? Aí, quem não consegue ver alguma coisa porque, eventualmente, a internet de vocês pausou, o vídeo fica salvo nos stories por 24 horas. Vocês podem rever. Tá bom, pessoal? É comum, infelizmente, a internet pausar. Eu também, por isso que eu fui verificar junto à Vivo. E a Vivo não tinha uma internet melhor para me oferecer. Olha só, pessoal. Agora o meu vídeo pausou. Tá? Pausou e retornou. Mas não ficou nem 30 segundos pausado. Tá bom? Então, a gente ficou aí 30 segundos de vídeo pausado, mas já retornou. É assim que funciona. Quando o meu pausa, ele aparece para mim em vídeo pausado. Tá bom? Quando não aparece para mim e pausa para vocês, é porque foi a internet de vocês. Tá bom, pessoal? Às vezes acontece, como eu falei, de ser uma questão da rede e tudo mais. Tá bom? Então, é isso aí. O meu pausou por 30 segundos, mas já voltou. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Se não, volto depois para mostrar para vocês os pães assados. Guardando aqui minhas farinhas. Eu guardo tudo em pote, bem fechadinho. Não fico com o pacote aberto por aí. A farinha que eu estou manuseando fica nesses meus potinhos aqui. Aqui no caso, já foi por hoje. Se alguém quiser saber das coisas que eu estou revendendo, tenho polvilhador, banetom e folha teflonada. Gente, folha teflonada é muito legal. Facilita muito a transmissão do pão, da bancada para a panela. Eu não me preocupo muito porque eu uso panela fria. Mas quem usa panela quente, pré-aquecida, faz muita diferença a folhinha teflonada. A prateada e a preta são iguais. É só uma questão de estética. Tá bom? Eu fiz a opção de comprar a preta porque eu acredito que ela não vai ficando tão feia com o tempo. A prateada vai ficando mais feia. Tá? Essa minha aqui é prateada. Ela tem três anos já. Tá? Mas é só isso. É a mesma função, a mesma coisa tudo, tanto a prateada quanto a preta. A Rosemary está perguntando. Vou assar depois do meu pão francês, receita do querido René. Sucesso, minha amiga. Muita gente já fez a receita do René. Ela é realmente maravilhosa. E o René é um cara muito responsável. Ele nunca põe no ar uma receita que ele não tenha certeza que todos vão conseguir reproduzir. Essa é uma característica dele. Então, quando vocês pegarem uma receita do René, podem acreditar que essa receita vai dar certo. Tá bom? Que ele não brinca em serviço. Vamos aproveitar, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta, deixa eu voltar, mostrar os pães que eu já assei pra vocês. Quem assistiu a primeira live, né? Quem assistiu a primeira live, viu que eu assei dois pães. Ah, sim, combinação perfeita. Receita do meu amigo René e o Didio, né? Gente, quem não sabe, a amiga tá falando que comprou o kit. Ela comprou o kit do aluno, terapia do pão. Vem uma cestinha, vem o Levan desidratado pra vocês ativarem em casa, vem um risca-pão pra vocês fazerem o corte em segurança, vem a toquinha pra envolver a cestinha e um saco plástico grande pra vocês já colocarem o pão pra fermentar na geladeira. Esse kit do aluno vai pelos correios pra todo o Brasil. Quem quiser qualquer informação a respeito dele, pode me chamar no privado. Eu quero mostrar pra vocês que eu assei dois belos pães farinha Letingo Stagione reforçata, que é uma farinha W250. E olha só, este foi o primeiro pão. Ele abriu naturalmente, ó como ficou bonito. Embaixo não queimou. Levinho como tem que ser. Este foi o segundo pão. Não tinha aberto muito bem e eu passei a lâmina nele depois dos 15 minutos e ele terminou de abrir. Tá bom? Olha só, tá? Parecem iguais, foram assados juntos. Este abriu melhor, este abriu pior. Este eu polvilhei a farinha em cima porque eu queria que ficasse branquinho. Este eu não polvilhei nada, foi só a farinha que tinha durante o processo fermentativo, tá bom? Na cestinha. Então, esta é a diferença, quando você não passa a farinha, ele fica assim e quando você passa a farinha, ele fica assim. tá bom? Tá assim? Estão esfriando os pães. Daqui a pouco eu vou embalar. Que bom que você gostou. Mando sim, Ana, para Nova Zelândia. É só você passar o CEP e quando eu for no Correio, eu faço um orçamento. Só sei que não vai sair barato. Mas eu mando. Cris, faz com farinha comum, mas fica pesado e cascudo. Isso não é a culpa da farinha, é a sua técnica que você não está sabendo fermentar direito o seu pão. Tá bom? Venha para a terapia do pão que eu ensino como fermentar o pão. Aluno meu não tem pão pesado nem cascudo. Tá bom, Vera? Cris, minha massa está fermentando na geladeira. Coloquei faz duas horas. Posso tirar um para assar logo cedinho? Suzana, é aquilo que eu falei para você, querida. Eu já respondi. Não recomendo que fique uma massa sem controle nenhum durante 10, 12 horas. Porque você, durante a noite, vai ter oscilação de temperatura, né? Um pão para ficar já em temperatura ambiente, para você ter uma ideia, entre 20 e 25 graus, um pão completo o processo dele em 10 horas. Então, acho muito arriscado. Vale a pena você tentar aí, mas é por sua conta e risco. Eu não faço isso. Eu nunca deixo o meu pão fermentando em temperatura ambiente sem controle. 10, 12 horas. Nunca deixo. Mas, fica à vontade aí. Depois você compartilha conosco a sua experiência. Né, não? Turma, que não viu a outra live, talvez não esteja sabendo ainda, mas, eu soltei a novidade aí na live anterior em primeira mão, eu vou fazer a oficina terapia do pão do dia 4 do 4. Já tenho alguns alunos inscritos para a terapia do pão presencial, mas tenho recebido muitos pedidos de pessoas que querem fazer o curso no dia 4, mas que estão com medo de vir por conta dessa pandemia, por causa desse medo todo de contaminação. O que que eu quero dizer aqui para vocês? Estamos preparando a oficina do dia 4 com todo carinho, com todo cuidado, com toda segurança. Teremos muito álcool gel no dia, teremos máscaras e luvas à disposição dos alunos, serão poucos alunos, essa turma é uma turma que eu não estou com muitas vagas, estou trabalhando justamente em função desse medo todo com poucos alunos, mas, estou abrindo para alunos que queiram assistir a oficina do dia 4 do 4, 100% ao vivo, transmitido pelo, por live, 100% online, vocês vão poder fazer a aula em casa, acompanhando todo o conteúdo na casa de vocês através de uma live, ok? Eita, 15 minutos. Então, pessoal, fica aí a oportunidade, muita gente me pediu e eu resolvi abrir em função dessa situação. As pessoas estão cada vez mais em casa e a gente tem que aproveitar aí as redes sociais para transferir conhecimento e passar esse tempo que a gente vai ficar em casa conseguindo aprender alguma coisa a mais, tá bom? a terapia do pão vai ser paga a do dia 4, então, quem quiser assistir, quiser o conteúdo completo, tem que se inscrever e tem que pagar a inscrição para poder assistir, tá bom? Quem tiver interesse então nisso aí pode me chamar no direct ou no whatsapp que eu passo as informações, tá bom? A colega que está dizendo que o Levan está fraco porque está fazendo do zero, Fernanda, se você está usando farinha comum, nacional, farinha pobre, farinha muito refinada, a tendência é que você tenha uma necessidade de alimentar por mais dias, tá bom? checa o passo a passo aí, veja o que você pode melhorar, melhorar a qualidade da sua farinha, melhorar a qualidade da sua água, esse momento que a gente está vivendo de muito álcool gel, muito detergente, muito produto químico, é muito difícil para o Levan, porque o Levan é bactéria, o Levan é levedura, o Levan é micro-organismo, toda vez que você higieniza o seu ambiente, você dificulta a proliferação das bactérias boas que vão formar um bom Levan, então gente, eu sinto dizer, esse momento de pânico, de doença, não é um bom momento para criar o nosso Levan, tá? Não é impossível, mas ele tende a ter mais dificuldade, então pessoal, vai demorar mais, tá bom? É a pura verdade, eu sinto dizer, vamos ver aqui, e... então tá, oi Neto, tudo bem querido? Sucesso aí, padeiro do Arturito, meu amigo Neto, um menino muito talentoso, um artista dos pães, ele não só faz os pães do Arturito, restaurante da Paola, como faz pães em formatos inusitados, convido a todos que entrem no perfil dele, é Tele Maco Neto, para vocês verem as belezas que esse menino faz com pães. Eu vou mostrar aqui para vocês o salto do nosso pão que aconteceu aqui nos primeiros 15 minutos, não saiam daí que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que eu estou assando aqui na panela que foi presente do pessoal da Mundial Hércules, e essa panela não precisa pré-aquecer, olha só como ele se esparramou, olha como ele deu um belo salto, só que não está pronto ainda, tá bom? A gente precisa de mais tempo no nosso forno. Então vou devolver ele para o forno e daqui a pouco mostro para vocês como é que está esse pão. Vai voltar para o forno, só um minutinho pessoal. é um cheiro de pão que invade a minha cozinha e que eu adoro. Então quem mais quer responder perguntas porque agora pessoal é só esperar. Não há mais o que se fazer. O pão já saltou, já teve um bom desenvolvimento de forno, as leveduras morrem nos primeiros 15 minutos. Então saltou, saltou, se não saltou, não salta mais. E eu estou aqui à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, se não, vou desligar. liga para o seu pai. Eu já falei, eu achei que é quase três horas da noite, se eu sou nove, eu estou muito fome, eu quero jantar. Tá bom, a gente janta. Eu vou desconectar a live aqui e a gente vai jantar. Você falou para o seu pai? Não. Então fala com ele. A gente vai jantar com ele? Isso. Pessoal, se vocês não têm nenhumas dúvidas, tá bom? Eu vou desconectar a live, volto só para mostrar o pão assado e se ficou aí alguma coisa que vocês queiram me perguntar, só mandar pelo direct. Tá bom? Lembrando que, então, aproveitem esse período de recolhimento, tá? Aproveitem porque a terapia do pão vai ser transmitida ao vivo para alunos pagantes. Não é um conteúdo gratuito, é meu curso 100% mão na massa que vai ser transmitido 100% ao vivo para quem quiser ter acesso a esse conteúdo. Quem quiser informação de preço, de como é que isso acontece, me chama no direct, me manda um whatsapp, a gente conversa e a gente se acerta para tudo isso aí, tá bom? O que a gente não pode é parar, pessoal. A gente não pode deixar de fazer o que a gente faria, tá? Vamos fazer com cautela, com segurança, mas não vamos deixar esse medo e esse pânico nos paralisar. Vamos continuar a vida pensando na segurança. Perguntas, por favor, no direct. E quem quiser vir para o grupo do Telegram, manda também para mim o oi no direct que eu passo o link. Beijo, pessoal. Volto para mostrar o pão. Ah, outra coisa. Quem gosta das minhas lives e não esquece de ativar as notificações, tá bom, turma? Para vocês não perderem nada do conteúdo. Se vocês acionarem as notificações, toda vez que eu entrar ao vivo ou que eu postar algum conteúdo, o próprio Instagram avisa vocês. É a melhor coisa que vocês têm que fazer se vocês gostam do meu conteúdo. Aí vocês não vão perder nada mesmo, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada a todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.